Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Então a gente vai fazer a fase zero, a primeira fase que seria uma introdução de um novo membro na família, que é feito na parte com gatos. Mas a gente vai usar os mesmos estímulos pra fazer com os seus cães e com o seu gato também. Bom, eu acho que primeiramente o ideal é que você consiga fazer esse treino se possível separadamente. Até porque, vou te fazer uma pergunta, os seus cães comem alimentação natural, né? Eu li aqui no seu formulário. Se eles se respeitam durante a alimentação natural, tá tudo bem. O que a gente vai fazer, então? Inicialmente, a gente precisa fazer uma associação do alimento com o cheiro do indivíduo, com esse novo cheiro desse indivíduo. Mas o cachorro tem partículas olfativas muito grandes, tem milhões de células de partículas olfativas. Então, eles sabem, e eles já sabem que o gato tá aí e aonde o gato tá. Então, ao invés da gente utilizar, igual você tá utilizando ali, o portãozinho e o portãozinho vazado com visão pros seus cães, ele leva aos latidos, a gente vai fechar a porta, tá? Então, o portão vazado, ele vai entrar na terceira fase, tá? A primeira fase é uma fase que você fecha um lado, fecha aquela porta, gato pro lado, cachorro pro outro. A fase que seria a fase 2 é a troca 2. Então, como é que a gente vai fazer essa troca de odores? Por debaixo ali da porta, eles têm uma troca de odores. Então, como que a gente estimula esse aumento de troca? A gente oferta a comida pros cães do lado de cá e pro gato do lado de lá, simultaneamente. O que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá levando o odor daquele animal, tanto de um lado quanto do outro lado, pareado com a comida. Então, isso já vai gerar um estímulo olfativo, mais um estímulo reforçador alimentar. Ou seja, sempre que tem... O que eu quero gravar na cabeça dos seus cães é sempre que tem esse cheiro, que é o cheiro do seu gato, e quando o cheiro está mais próximo, eu recebo a comida, eu tenho a comida, tá? Então, o que você pode fazer que vai ajudar bastante é a utilização de... Ó, é um tapete de lamber assim, ó. Tá. Tá? E aí, como que você... Qual vai ser a utilização do tapete de lamber? Você vai colocar o alimento úmido do gato e vai colocar ele ali encostado na porta. O seu gato, com esse tapete de lamber, ele vai perder muito mais tempo. Então, ele vai ficar ali mais tempo. Aquele odor vai ficar mais tempo ali. E aí, a mesma coisa, se for possível, com os seus cães, pra que eles percam mais tempo ali na porta, fazer do outro lado. Ah, outra coisa também, arrumar outros estímulos. Talvez um próprio Kong ali congelado, a própria comida deles congelada, coisas do tipo que façam com que eles percam bastante tempo ali e que eles se interessem, exato, comendo e trocando esses odores, né? Fazendo primeiro essa associação da comida com o odor. Então, sempre que tem o gato, tem a comida. Sempre que tem o gato, tem a comida. Esse é o primeiro nível de consciência que eu quero trazer pros seus cães. Tá? Antes da gente abrir a porta, antes da gente mostrar os cães, antes da gente tentar essa aproximação. O segundo nível, na verdade, pelo processo da hora, isso seria o segundo nível. Então, seria uma supervisão com visão. Então, os gatos teriam a visão e a gente vai supervisionando. O mesmo procedimento. E aí a gente abre a porta. A gente vai usar ali a sua gradinha. Tá? E aí, a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa. Só que aí, com os cachorros, vai entrar um ponto muito importante nesse momento. Por quê? Porque eles começam a ter visão do gato. E, no seu caso, a visão leva ele ao latido. O que é o latido exatamente pra esse problema que tá acontecendo com você? Os seus cães latem em excesso, quando eles veem os gatos, por uma frustração. Porque eles não conseguem ir pra cima. Eles não conseguem finalizar. Eles não conseguem caçar. Eles só conseguem ficar vendo. Então, sempre que o cachorro... Não sempre, mas geralmente, quando o cão tem latidos excessivos, isso demonstra que há uma frustração. E aí ele usa a comunicação do latido pra demonstrar esse tipo de frustração. Então, o seu cachorro tá entrando em latido excessivo. Por quê? Quando ele late, ele libera os hormônios, ele libera energia, que seria a energia que ele usaria pra caça do gato. Então, nessa fase 3, que é a fase de aproximar e visualizar, eles vão ver. A gente vai continuar colocando a cultura. Do lado de cá e do lado de lá. Eles vão começar a ver. Nesse momento, nesse ponto, guia, todos os cães de guia. Então, a gente vai botar guia em todos os cães. O cachorro que deixar de comer para latir, ele sai do ambiente. Você tem que tirar ele e ele tem que perder a comida. Então, você tira ele com a guia e tira a comida. Quando você faz isso, você começa a mostrar pro cachorro um processo de punição negativa. O que é a punição negativa? Eu estou perdendo algo. Estou sempre punido porque eu tive um mau comportamento. E aí, você retira. O cachorro perde a oportunidade. Passados-se alguns minutos, e aí é difícil a gente cravar. Rafa, quantos minutos exatamente? Não sei. Passados-se alguns minutos, você volta, o cão, com o alimento e tenta fazer o mesmo processo. se ele já logo na segunda vez entender que ele não latindo e ele comendo, ele continua a comer, você mantém. Caso contrário, você faz isso quantas vezes que for necessário. O que você pode fazer, e aí eu vou falar a minha recomendação. Óbvio, eu quero sempre ser o mais rápido possível para resolver o seu problema o mais rápido possível, mas a recomendação eu te daria tipo assim, a recomendação de milhões é faça o processo todo preparado. Vai te dar trabalho? Vai te dar muito mais trabalho. Mas a probabilidade dele evoluir mais rápido é muito maior. Então, você parar, você fazer cada cachorro de uma vez. Cada vez com um cão. Ele fica mais fácil para você e você não sofre com a distração do outro cão. Com os outros, vamos supor, às vezes você tem um cachorro que tenha conseguido fazer isso rapidinho, mas porque ele está com o outro cão, com os outros dois cães, ele se desregula total. Então, eu prefiro ganhar com um, ganhar com dois e ganhar com três do que ficar sofrendo com os três um tempão até ganhar com cada um. E até quando a gente tem uma evolução com um cachorro do nosso grupo, a gente se motiva a fazer com os outros. Porque você fala, com esse está dando certo, então eu vou ter que fazer com você agora. O mau comportamento, quando ele acontece, é porque a gente precisa nesse momento. Então, o que eu estou querendo dizer para você? acabou a comida e o cachorro entrou no looping de novo e trate, a gente perdeu. Então, o que a gente tem que fazer? Acabou a comida, a gente tem que desviar o foco. Então, o que eu vou desviar o foco? Eu vou tirar o cachorro dali de frente. Eu vou fazer ele fazer outra coisa. Eu vou pedir comandos, ele vai executar os comandos, ele executando os comandos, eu vou recompensar. Então, é uma troca de estilo. Para o cão, para os seus cães que estão latindo, é interessante latir. Eles têm recompensa por isso. E aí, qual é a recompensa? Às vezes, o simples fato dele ficar latindo ali para o gato e o gato continuar ali é recompensador para ele. Então, a gente precisa buscar uma nova recompensa para esse cão e trocar. Ou seja, uma das outras coisas que a gente pode ensinar para os seus cães é eles irem para a caminha. Então, o que a gente faz? A gente vai parear. Aí, eu vou botar como o quarto passo. Então, eu vou botar o passo 1 é porta fechada, tá bom? O passo 2 é visual. O passo 3 é desviar o foco. O passo 4 é um direcionamento. Acabou a comida, acabou ali o que o cachorro estava fazendo, a gente direciona ele para um target, um place que é uma caminha, um sofá, algo do tipo que faça com que ele tenha recompensa por estar ali e que ele pare de querer investir no gato, na preta. A gente trabalha esses pontos e nesses pontos a gente vai conseguir as evoluções que a gente precisa. A grande dificuldade é que são três cães. E aí, esse ponto da verticalização, ele vai entrar como o quinto passo, que é quando a gente consegue criar ambiente para os gatos, para o gato em cima. e o que é criar ambiente para o gato em cima? Ele começa a comer em cima, ele começa a dormir em cima, ele começa a andar pela casa por cima, tá? Obviamente, a gente vai fazer isso super controlado, então, óbvio, o seu gato precisa descer para fazer xixi e tudo mais, então, ele tem que ter um lugar que seja seguro para ele, tá? Mas, ele tem que ter um lugar que seja seguro para ele em cima, sem o contato direto com os cães, por isso que a gente deixa para o último passo. E aí, a gente usa a verticalização em cima dos móveis. Então, quando a gente passar para essa fase, que seria a fase cinco, de abrir a casa, de juntar os cães com os gatos, a recomendação que ela está dando aqui para a gente é a seguinte, ter um quarto que é exclusivo, exclusivo do gato, pode ser falado assim? O gato está em paz, se ele quiser fugir dos cachorros, se ele quiser ficar embaixo, os cachorros não têm acesso àquele quarto. E aí, é o momento que a gente vai trocar aquele portãozinho que está ali no seu corredor, provavelmente, para um quarto, talvez, seu quarto, onde tem a sua cama, não sei. Aí, você que vai escolher ali qual vai ser o quarto de refúgio. Já é o QG dele, já. Já é o QG dele, já. Tá. Então, então é isso, tá? De novo, vamos lá, aos passos. O primeiro passo é a porta fechada e a troca de odores, tá? Com a comida. O segundo passo é a parte visual. O terceiro passo é o desviar o foco. Então, lembra, vai botar a guia no cachorro, vai botar, abrir a porta. Se ele começar a latir ou acabou a comida e ele começou a latir, a gente tem que tirar ele, trabalhar ali com a punição negativa, que é retirar o cão do ambiente e dos indivíduos que causam problema ou que trazem um mau comportamento, tá? é o penino. Não é nada, a gente não vai trabalhar com nenhum estímulo aversivo, é só uma retirada mesmo, então sem empurrar, sem dar trança, sem fazer nada, só retirar o cachorro dali. Puxa ele, tira ele dali, tá? O quarto passo é o passo do direcionamento. Então, acabou de comer, a gente tem que direcionar esses cachorros pra fazerem outras coisas, que é caminha, subir ali no sofá, que é terem o seu ponto ali de descanso. Recomendo também, se você tiver esses pontos de descanso, podem ser as caixas de transporte, não necessariamente a gente vai utilizar a caixa de transporte fechando a porta, a gente pode trabalhar com a caixa aberta, tá? O cachorro só precisa entender que ali é um ponto de refúgio dele. Então, ele fica lá, tá tudo bem, a gente pode estimular a caixa de transporte com o Kong congelado, ele só come o Kong congelado dentro da caixa. Então, tem vários estímulos que a gente pode ir fazendo ali pra suprir essa necessidade. E aí, o quinto ponto, que é o quinto passo, a gente vai trabalhar em cinco passos. O quinto passo é a casa aberta, tá? A gente criar estímulos pro gato em cima, tá? Na verticalização, e a gente ter um canto onde é o quartel general do gato aí, que você já falou, que é no quarto da sua filha. E aí,